Olá, Brasil! Nós te amamos, nós te amamos! Que saudade! Nós amamos vocês. Foi aí que encerramos a turnê no ano passado. Foi um final de ano maravilhoso e perfeito. Em entrevista ao Fantástico, a vocalista da banda conta que já está ansiosa para o show na Cidade Maravilhosa. Ah, eu sempre tenho muita expectativa em shows no Brasil, sabe? Nós amamos muito nossos fãs e eu sei que eles se sentem conectados com a gente. Então, sempre iremos ao Brasil. Não temos escolha. O Brasil. Nós sempre vamos vir ao Brasil. Nós temos que, nós não temos escolha. Olá, Brasil! Até breve. Logo estaremos aí. Vocês sabem disso. Fantástico!